Música Começando mais um vídeo Começando mais um vídeo Sobre a nossa Saara 300 Rapaziada, eu pretendo que esse vídeo aqui Seja o vídeo mais completo Pelo menos do meu canal, né? Apesar de não ser um canal de review Mas a gente está com uma oportunidade bem bacana aqui De estar com essa moto Então vamos testar E é bem legal Eu estar fazendo esse vídeo Porque eu sou proprietário de XRE 300 A minha moto atual É uma XRE 300 E eu tenho muita propriedade para falar Sobre o que eu acho da Saara Principalmente em relação ao XRE Que o pessoal está comparando Bastante Essa moto aqui Primeiramente eu tenho que agradecer a Mobi Motes Peguei ela lá Tá? É a moto de test ride deles Consegui ficar esse tempinho aí Com ela Para poder testar e tudo mais Estamos fazendo um passeio agora aqui Para uma cidadezinha do interior aqui de Pernambuco Pegamos a estrada Para ver o que a Saara tem para oferecer Então a gente vai passar por Por... Faz as propostas dela, né? Tem essas viagens Viagens curtas Apesar que não é o limite Só vai servir para viagem curta Dá para fazer viagens tão longas quanto Já vi Pessoas com motos muito menores Fazendo viagens, perdão Fazendo viagens mais longas Então Isso é possível, tá? Bom, vamos lá A gente vai pegar a trecha de viagem Estrada de chão De barro, né? Vamos tentar se divertir um pouco com ela Vou fazer umas imagens bem legais Então Acompanhe aí De antemão, rapaziada Dei uma olhada No meu primeiro comentário fixado aqui Tem a minha ação Mais recente Participem aí Porque é através desse Que eu consigo monetizar o canal Apesar de a gente ser um canal Relativamente grande Mais de 100 mil inscritos Às vezes o YouTube prega uma peça E não monetiza tão bem Quando deveria Fechou? Então Vamos nessa Se eu sair daqui Tem um caminhão Querendo passar Ó Vamos lá Já vamos dar considerações Para retomadas Mano Muito boa Eu costumo dizer, rapaziada Que motos de 300 cilindradas Que ficam, né? Entre Entre esse caminho de moto De baixa cilindrada Até alta cilindrada São motos Que você pode levar Para a vida inteira Caso você seja O tipo de De pessoa Que Não costume Fazer tantas trocas De moto, né? Eu conheço aí caras Que Tem a mesma moto Há 10 anos Sem E não sente vontade nenhuma De trocar Porque morre de amor E espera moto Essa daqui É uma delas, tá? É uma dessas motos Que você consegue Ficar por tempos e tempos Sem a necessidade De trocar Que ela realmente É muito boa Muito completa, ó Seis marchas Tem, é muito disposta Se você for fazer Viagens curtas Precisa ultrapassar Mano Vai ter Força Para ultrapassar Por exemplo Agora aqui A gente reduz Uma marcha Foi aqui Passou do carro Voltou Para onde a gente queria E assim A gente vai A viagem inteira Questão De ergonomia Eu estou Já abordando aqui Os pontos Para quem quiser Pegar essa moto aqui Arriscando viagens, tá? Ergonomia Muito boa A perna Não fica tão Flexionada aqui Não fica tão Recuada Para trás A coluna Consegue ficar Ereta Aqui na Saara 300 Você O Garupa Também Está bem confortável Estou aqui com o Garupa Estou aqui com o Garupa Estou com a minha namorada aqui Também fica em uma altura legal Está confortável A perna dela não está Tão flexionada Isso são pontos Bem interessantes Caso você vai ficar Muito tempo Utilizando a moto Por longas distâncias A empunhadura aqui É confortável A distância do guidão Assim De uma mão Entre a outra É confortável também Isso de primeiro momento Parece não ser Uma informação tão importante Assim Para eu passar Para vocês Mas tem uma moto Eu vou até citar ela aqui É a BMW G310GS Está na mesma categoria Então é mais importante Ainda citar ela Porque muita gente Vai acabar Comparando Porque elas estão Quase na mesma Faixa de preço Volta e meia A BMW Lança uma promoção Que deixa A G310GS Na faixa dos 34 mil Que é o mesmo valor Dessa moto Aqui Está 33,900 Na data de publicação Desse vídeo Então é pertinente Comentar O guidão Da G310GS É muito longo Isso Eu estranhei E dificulta um pouco Na Na hora do trânsito Que você sente Que vai Pegar em algum Retrovisor Além do guidão Ser longo A distância do seu braço Fica geralmente Aqui Não estou exagerando É longo mesmo Ainda tem O peso de guidão Que aumenta um pouco mais Então É algo a ser levado Em consideração Tem a bolha aqui Apesar dessa bolha Ser pequena É bom ter Estou sentindo Que ela está cortando Relativamente O vento Então não sinto Tanto vento No peito Mas Na altura Da cabeça Sim Quando eu pego Alguma parte de chuva Eu geralmente Me encolho Aqui Pronto Nessa parte Me abaixei um pouco Aqui E aqui já não está Pegando tanto vento Então a bolha Apesar dela ser pequena Tem uma certa eficiência Mas se você quiser Mais eficiência ainda Você compra um defletor Se não me falha a memória Ou uma bolha maior Que na data de publicação Ou quando você estiver Assistindo esse vídeo Já devem ter feito Tá bom? Então Nesse sentido Para a viagem É bem bacana Eu ainda não sei A capacidade Desse tanque aqui Mas ela está mostrando aqui Eu não sei se você está vendo Não Mostrar aqui Ah não Eu vou fazer uma coisa Mais de apoio E eu coloco aí Para vocês Ele mostra A autonomia O quantos litros Você já consumiu Percorrendo Essa velocidade Que você percorreu Tá? Então Eu já usei Ela E mostrou Mais de 15 litros Aqui Estava passando De 15 litros E ela entrou na reserva Não sei se esse tanque Aqui é de 16 litros Mas deve estar aparecendo Aí na sua tela Porque eu não vou deixar Vocês sem essa informação Tá? Então Capacidade boa do tanque Ela é uma moto Relativamente econômica Dá para você atingir Aí seus 30 km por litro Deixa eu até ver Aqui Dá para mostrar em tempo real Aqui Deixa eu ver Se ela vai mostrar o O litro Bateria Tá mostrando aqui 29 km por litro Deixa eu ver aqui É 29 TPA 33 É, tá Vamos arredondar para 30 Ou admitir a menor velocidade A menor Quilometragem por litro Que é 29 Ainda sendo muito econômica Então para viagem Dá para Dá para tirar uma onda A questão da informação do painel Muito completa Vamos até Fazer um top speedzinho aqui Segura aí meu bem Vamos lá Vamos ver Se dá para se divertir com ela 100 Vamos lá Quinta marcha 130 30 Sexta marcha Vamos ver Vamos ver Tem uma descida aqui Para dar até para dar uma forçada 140 Lembrando que essa moto aqui Rapaziada Não é uma moto Que está amaciada Tá Vamos lá 150 A gente para o teste Trecho aí Abra É Não é uma moto Que está amaciada Então ela vai ficar em torno disso 140 Tá Mas Não vou ver se eu passei por algum radar Passei não É A minha XR Ela chega em 150 Mais ou menos Não é uma velocidade de cruzeiro Tão confortável para se manter Porque o motor já está muito em alta A moto já começa a dar uma certa vibração E como ela não tem nenhuma proteção aerodinâmica Ela acaba jogando muito vento para você Fechou? Então Tem esse detalhe Mas Mas acredito eu que vai 140 150 Vai ser uma velocidade muito confortável de você manter Principalmente com a bolha aqui Tá Então Tem esse trance da velocidade Deixa eu ver É O pisca-alerta Mano Um detalhe muito importante Que eu não sei porque Cara A XR300 Saiu de linha E a Honda não colocou esse detalhe Nela Né É O O pisca-alerta Pô mano Você está fazendo uma viagem Que é para a moto Em segurança Você não Simplesmente não consegue Falando em questão de viagem ainda Mano Tem o A entrada USB Se não me falha a memória Já é USB-C Para você carregar o seu celular Que mano Hoje em dia Você viajar e ficar sem celular Sem bateria É quase um tiro no pé Porque não tem como Não tem como mais Para todo lado que a gente vai A gente precisa de GPS Então Cara Deixa eu gravar isso Olha isso que inusitado Rapaziada Vamos ver Cara Você acaba pegando muito vento Não tem jeito Olha que inusitado Dá para ver aí Olha galera Até bem legal mostrar para vocês isso Tempo de resposta dela Precisei acelerar aqui Para alcançar aqui Aquilo para mostrar para vocês Respondeu bem Então Cara Muito boa Muito boa Não tem do que reclamar Vamos lançar um baú nessa moto Ela é full LED Não tem Já Já não é uma novidade Nas motos da Honda Nessa faixa de cilindrada A partir de De 250 cilindradas A gente já Não 250 não A partir de 300 cilindradas A gente já tem LED Então Já não é novidade Chegamos rapaziada Nosso destino Olha isso Que coisa linda Olha essa vista Viagem bem curtinha Acabei não Notando quantos quilômetros Tinha Mas Conseguimos aproveitar bem Doeu a bunda Doeu a bunda Na hora que eu pensei Agora eu vou puxar o bolo Vem comigo Vem comigo Vem comigo Vem comigo Já Então Então é isto Chegamos minha família Vamos curtir agora Olha só galerinha Estamos retornando Já Ficamos no restaurante Acabei vacilando Não gravei para vocês Mas queria mostrar uma coisa Bem interessante O painel blackout Quando está Contra o sol Não A favor do sol Quando o sol está batendo Bem em cima As informações dele Ficam muito melhores De se visualizar Muito interessante Cara Olha só Deixa eu dar um zoom Aqui para vocês Tá vendo só Bem legal Vamos lá O restaurante que a gente viu Foi este daí Canal Hot Share Bom demais Uma vista muito bonita Uma vista muito bonita